Ai... Ai... Nossa, Laura! Quando você me disse que seu marido tava doente, eu não imaginei que era tão grave. E não era. Mas como não era? Olha só pra ele, coitado! Laura, alguém no estado dele devia ter uma enfermeira. Mas ele tinha, minha filha. Como? Ela deixou ele ficar assim? Não, ele ficou assim depois que eu o peguei agarrado com ela. Não, ele ficou assim.